A sua roupa desceu, deixou-me saudar de mim É isso aí, deixou-me saudar de mim Todos te deram trazem, eles te deram trazem A sua roupa desceu, deixou-me saudar de mim Todos te deram trazem, eles te deram trazem A sua roupa desceu, deixou-me saudar de mim A sua roupa desceu, deixou-me saudar de mim Calma gente, tá? Minha voz tá um degasso Manda um tchau aí, guarda Deixa eu ver se ela tá com close aqui na câmera Deixa eu ver isso aí Que menina linda! Minda e corta Nossa, quer brincar Outra vez? O vento vai tocar? Vem tocar, cantar deixa uma fruta Senhora é mim Senhora é mim E o Brian Sra, você tá gravando os sempre? Deixa eu ver uma forma aberta com seus Hahahaha Hahahaha Cê está no mar Vai ser só o final Vai ser só o final Pra dançar O céu está no mar, na extensão do infinito, aonde está no céu, está no mar, na extensão do infinito, o céu está no mar, na extensão do infinito, aonde está no céu, está no mar, na extensão do infinito, aonde está no mar, na extensão do infinito. O céu está no mar, já está no mar.